Estatísticas econômicas e sociais podem combinar com arte, Lisélia? Um guia lançado pela FEE mostra que sim, e a União vai contribuir com o aprendizado de estudantes do ensino médio. ...de 11 milhões e 200 mil habitantes. A maior parte continua sendo do sexo feminino. A população idosa está aumentando. Além disso, o indicador sobre a realidade socioeconômica do Estado, o IDESI, vem crescendo desde 2007. Estes dados, juntamente com outros sobre a economia do Estado, estão reunidos no RS em números 2016. A publicação da Fundação de Economia e Estatística apresenta um panorama do desenvolvimento do Estado. A pessoa interessada vai encontrar dados sobre a economia, sobre o PIB, agropecuária, indústria, serviços, as exportações do Estado, a saúde do Estado e das regiões, a educação, o IDESI, que é um indicador sintético de desenvolvimento dos municípios que a FEE publica. Neste ano, a publicação recebeu a ilustração de duas artistas gaúchas com mais de 60 anos de carreira, Clara Pechansky e Zorávia Betiol. O objetivo é aproximar as estatísticas da sensibilidade própria da criação artística. É impossível separar o artista criador do artista político participante do seu mundo. Não existe essa dicotomia. Então, a arte tem a função de agradar, de enfeitar, de ornamentar, de divertir, mas certamente a arte tem e sempre teve uma função política de fazer as pessoas acordarem para problemas, para dificuldades. A estatística é importante porque é a parte lógica, é a parte racional e a parte objetiva que examina áreas do conhecimento ou da política ou áreas da economia, no caso. O RS em Números 2016 vai ser distribuído em escolas de ensino médio do Estado. Além disso, pode ser consultado gratuitamente no site da FEE.